Música Os membros da Comissão Especial de Inquérito que investiga possíveis irregularidades na gestão da Comurg se reuniram para discutir a condução dos trabalhos. Os vereadores aprovaram cinco novos requerimentos que solicitam a convocação do ex-diretor de transportes da Comurg, Luiz Carlos Cascão, a cópia do processo referente ao pregão eletrônico 008 de 2023 e dos pagamentos realizados, relatório do recolhimento do INSS e do FGTS dos servidores da Comurg, relatório do número de processos administrativos disciplinares do cargo de motorista abertos entre 2018 e 2023 e a cópia do pregão eletrônico 004 de 2020 e dos pagamentos realizados. De acordo com o vice-presidente da comissão, os requerimentos buscam trazer informações complementares às investigações. Nós estamos naquela fase complementar, fase de... nesses requerimentos que nós aprovamos hoje, acho que apenas um, que é o para trazer mais alguém para uma oitiva, que é o ex-diretor de transportes da Comurg e ele foi também ex-diretor financeiro da Comurg. Então, importante ouvi-lo e será já intimado para que amanhã ele seja ouvido, para que a gente possa ter ideia daquilo que era antes, daquilo que está agora, para que a gente possa finalizar também algumas situações para o nosso relatório. E os demais requerimentos foi no sentido de trazer mais elucidação em relação a pregão eletrônico, contrato que está vigente, contrato que foi renovado, e para que a gente tenha ideia de também dar uma sugestão eficiente na elaboração do nosso relatório. Segundo ele, o objetivo do relatório é contribuir para a melhoria da administração da Comurg. Traremos um relatório, sim, propositivo, punindo aquilo que está errado na gestão atual, mas também dando sugestão daquilo que seja proativo para uma gestão eficiente e para que a Comurg, de fato, continue sendo essa empresa patrimônio da cidade de Goiânia, de todos nós, todos nós, os goianienses, e também dos servidores que lá trabalham. Muitas famílias, mais de 7 mil famílias, são trabalhadoras lá, mantidas através do trabalho na Comurg, e nós temos também esta preocupação e queremos ver aquela empresa saudável, financeiramente falando, e contribuindo com a nossa cidade. Câmara Municipal de Goiânia. A voz que vem do cidadão.